Salve, salve rapaziada, sejam muito bem-vindos para uma edição especial do Fala Membro, aquele quadro do sexto round em que nós responderemos as perguntas dos patrões aqui, dos membros do canal, os wrestlers da Aula América, eu estou com ele aqui, carne e osso, muito mais carne do que osso, o meu querido Lucas Carrano, o CEO do sexto round, estamos em Fortaleza, viemos acompanhar esse evento aqui, o Victorious, em que o CEO do evento está atrás da câmera, está muito feliz que eu estou fazendo esse merchan do evento dele, mas vamos direto ao ponto de responder as perguntas de vocês, Carrano, começa aí por favor. Começando com o João Ferreira, wrestler All-American, selo roxo, ele pergunta, e esse verde que o Rockhold soltou na semana, confiança demais? Ou no auge ele teria jogo e queixo, achei ofensivo, para poder aguentar o Adesanya? Rapaz, o que o Rockhold disse essa semana exatamente? Ele disse, eu sei que o Adesanya é capaz, eu tenho estudado ele por muito tempo, gosto do estilo dele, mas ele é um cara vencível de muitas formas, não acho que muitos outros lutadores podem lutar com ele na longa distância como eu posso, esse é um jogo que eu posso jogar. O menino Luke Rockhold, para quem não sabe, voltou a treinar e está na iminência de voltar à competição. O problema é o retrospecto, o cara nos últimos 4 anos, ele fez 2 lutas e se atrasou, foi nada, nada, nenhuma vergonha ser nocauteado pelo Ia Blachowicz, atual campeão dos meio pesados e pelo Soldado de Deus, Joel Romero. Mas a última boa atuação do Rockhold que a gente estava vendo aqui foi em 2015, contra o Chris Weidman, porque a vitória dele com o David Branch sofreu que nem um cachorro, no primeiro round, apanhou bastante e foi nocauteado pelo Michael Bisping. E outra curiosidade, o Rockhold não tem nenhuma vitória sobre caras dessa geração, as últimas vitórias dele, o David Branch não está mais no UFC. Não, se você olhar, acho que a galera quase ninguém, se jogar muita gente não vai nem conhecer os atletas que ele ganhou. Costa Filipe Pou. O era cipriota, né? Pois é, então assim, é um pessoal que já é Lioto Machida, está bem no finalzinho lá no Bellator, pessoal da geração passada. Então acreditar que o Luke Rockhold, a essa altura do campeonato, pode ser um title contender para o Adesanya, é um contrassenso. Porém, entretanto, todavia, Canhoto, o chute dele na linha de cintura é forte, ele não tem como trocar a mão com o Adesanya, mas se ele encurta bem, e ele é um cara grande para a categoria, grampeia e bota o Adesanya para baixo, ele por cima do Adesanya, para mim o Adesanya não levanta. Agora, ele tem a velocidade, ele tem a explosão, ele tem a qualidade técnica para encurtar e fazer com o Adesanya o que ninguém fez na categoria, provavelmente não, né, cara? Vai chegar com, eles falam que o Rockhold luta o esquisito, né? Então vamos ver se ele, acho que a única chance dele, ele estava falando de jogar na longa distância e tal, mas acho que a principal chance dele é esse esquisito mesmo, né? Botar isso para jogo aí e tentar fazer com o Adesanya o que o Ian Blachowicz não fez, que é, assim, controlou no chão, mas não botou para finalizar realmente, né? Não chegou a finalizar a luta. E tem a resistência física, que o João Ferreira diz aqui, o queixo dele pode estar, a marizia pode ter levado também, então não apostaríamos nisso no final das contas. Ó, antes da gente passar para a próxima pergunta, cara, numa trufinha do sexto round, ó, daqui a pouco estará nas melhores bomboniers, que o César Herman fez aqui, entregou para a gente Fortaleza, ó, que legal. Carrano já matou duas caixas, né? Foi. Mas Carrano, ó, o Luiz Augusto de La Croce, que é o Rational American, selo marrom. Sabe, pessoal, vocês acham correto o uso de termos como esquadrão brasileiro ou algo do gênero em esporte individual como MMA, onde compatriotas se enfrentam o tempo todo e parece criar uma competição onde não existe? Grande abraço. É uma jogada de marketing do Canal Combate para engajar a sua base de fãs. O que você acha, meu querido diretor de marketing do Brave? E tem algum fundamento, né, cara? Se a gente olhar o esporte brasileiro em geral, ele é muito pautado por esse nacionalismo. A gente tem, historicamente, no Brasil, uma crescente em esporte sempre que brasileiros se dão bem. Acho que eu sou um exemplo disso, comecei a chique tênis por conta do Guga, fiquei, permaneci no esporte, gosto de outros atletas, mas comecei nessa época. É inegável que o MMA no Brasil começou a crescer sempre que tinha brasileiros se dando bem. A gente teve algumas grandes fases aí no esporte, o vôlei, a Fórmula 1, enfim. Alguns se mantêm, mas é notável como esse aspecto nacional, ele é importante. Eu acho que é um recorte, né? Se a gente levar que é a única coisa que vale a pena, não é. Não é isso. Mas é uma coisa que atrai, eu acho que tem um certo fundamento. Combate bem ou mal, obviamente, eles têm uma base de assinantes, eles têm pesquisa, têm informações e dados. Fazem isso por um motivo. Exatamente. Eles têm dados ali que vão embasar essa decisão de manter esse tipo de approach. E por mais que tenha muita gente que fique assim, a gente, obviamente, nós, né, acho que o Renato cita isso com constância, nós somos um grupo restrito, né, dentro da base de pessoas que acompanham a MMA. A gente acompanha a MMA a fundo, diariamente. Tem muita gente que liga a TV e fala, cara, tem brasileiro lutando hoje? E vai acompanhar, então assim. O fã mais próximo que assistiria a qualquer luta se sente um pouco alienado com essa história do escadrão brasileiro, nem gosta muito. Mas, de novo, eles fazem por um motivo, porque tem gente que se aproxima dessa narrativa. A gente segue aqui agora com o Rafael Pavan, ele que também é selo marrom, né, Wrestling All America selo marrom. Feras, contem um pouco sobre a trajetória do Dana White. Como ele foi de empresário de lutador a presidente do UFC e homem mais poderoso da indústria do MMA? Existiria o UFC sem Dana White? Eu vou passar essa pergunta pra você, Renato, mas eu vou responder. Não existiria o UFC como conhecemos hoje sem Dana White. Essa é a, acho que é a mais fácil. E eu vou dizer o seguinte, eu acho que o Rafael Pavan tá dizendo isso por conta do seu vídeo, né, essa semana você fez um vídeo falando sobre esse assunto e você citou a questão do Dana White ter sido, ter começado como empresário do Chuck Liddell e também do Tito Ortiz, então acho que, é, já descobri aí, o Rafael pode até botar nos comentários, mas acho que veio daí essa pergunta dele. É, na verdade, o UFC como a gente conhece não existiria sem Dana White. Pode ser que o UFC ainda existisse porque outra pessoa ia lá e comprava, né, ou pode ser que o UFC teria falido e outra pessoa gostaria de continuar nesse meio do MMA promovendo eventos e tal, porque acha que tem algum negócio. Agora, no timing certo, né, de restringir as regras, de fazer o tempo da comissão atlética, de fazer uma coisa mais assistível e botar no pay-per-view e tal, naquela batida eu acho que a gente não estaria onde a gente tá hoje sem o Dana White. E o que acontece é que o Dana White, ele foi, ele já trabalhou como buzzboy, né, trabalhou em hotel levando mala das pessoas, ele já foi manobrista em restaurante, né, até que ele começou a dar aula de boxe, ele sempre gostou muito do boxe, ele deu aula até de aeroboxe, que é aquela aula pra mulherada, mas pra fazer um cardio, né, pra queimar calorias esse não é sparring nem nada. Então ele deu aula de boxe e no meio do boxe ele ficou próximo às academias de Boston, né, muito tradicionais, inclusive ele foi expulso de Boston por um problema com a máfia local. Então ele fugiu de Boston pra ir morar em Las Vegas com medo de ser apanhado pelos mafiosos, né. Pra quem assistiu os filmes do Marshall Scorsese. Pois é, familiarizado com a máfia de Boston lá, por exemplo, nos infiltrados, né. Pois é. E aí, ele conhecendo esse meio, ele acabou virando empresário de alguns atletas, até chegar no Chuck Liddell de Tortiz, ele descobriu através desse trabalho que o UFC tava mal das pernas, né, tava à beira da falência, vendendo por poucos milhões de dólares, e aí ele acionou, ele não tinha grana pra comprar, claro, ele acionou os amigos bilionários, irmãos Fertitta, que tinham cassinos em Las Vegas, como era troco de bolso pra ele, já vamos comprar isso, ver o que dá, e o resto é história. Eles foram treinados com ele, né, uma época, se eu não me engano. Eles treinavam com uma amizade e tal. É, eles se conheceram no, 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 se eu não me engano, a High School, a Universidade, acho que o Donald Duck nem foi na Universidade foi. Acho que não a High School, eles eram amigos, assim. E aí, a partir dali, ele levou e foi o cara que, enquanto os irmãos Fertitta tocavam a parte de, era essa, eles entravam com a grana, cuidavam dos negócios. Cuidavam da operação. Ele cuidava da operação, ele era o cara que tocava o dia a dia ali e simplesmente reportava pra eles, né, foi fundamental, realmente. E deu certo a parceria. Temos aqui o Beneil Santos, que é selo azul. Quais as dificuldades que eventos como o Brave encontram pra emplacar e ter um alcance maior? Fazer minimamente frente ao UFC, Carrano. Dá pra fazer frente ao UFC? Muito difícil, né. Essa, quando a gente tava aqui selecionando, você até perguntou, falou, cara, tem uma resposta pra isso, assim, que a gente consegue? Eu vou tentar resumir de forma, enquanto você faz um merchan aqui. Bem discreto, eu vou tentar resumir. Basicamente, cara, assim, o que o UFC fez, se você estudar o case, assim, do UFC, você vai entender que o UFC criou um mercado, tá? Não existia um mercado de MMA. Ele não era sustentável, ele não era grande o suficiente. Hoje há, dentro dessa proposta que foi criada pelo UFC, um ecossistema que ele existe tanto dentro do meio ali da própria organização, como ele alimenta outras plataformas. Vou dar um exemplo assim pra ficar mais claro pra vocês entenderem o que eu tô querendo dizer. Por exemplo, durante muitos anos, não havia apetite da imprensa tradicional em cobrir o UFC. Não havia. O UFC não era matéria da ESPN, não era matéria do... Boa empresa. Exatamente. E aí, o UFC bancou e criou um ecossistema de mídia de MMA. Ah, mas tá enrolando. Vamos ao ponto. Por que o Brave não passou o UFC? E aí, não, mas não passou. Por que alguns bilhões, inclusive. O diretor de marketing... Era muito ruim, aí não tinha jeito. Mas é isso. Então, assim, eles criaram e mantiveram isso. E isso, ao longo prazo, acabou dando certo. Então, basicamente, o desafio que qualquer pessoa que vai entrar, seja o Brave, seja o Belator, por exemplo, ou seja qualquer outro evento, vai enfrentar isso. Ele tá entrando pra um jogo onde, primeiro, o adversário tem controle total do mercado. Você vai jogar de acordo com as regras deles que eles criaram. O mercado é o UFC. O que existe, tá aí hoje, são as regras do jogo que eles criaram. A menos que alguém venha ou muito forte, ou muito inovador, ou muito mais rentável... Vem com bolsos muito fundos. Com bolsos muito fundos. Você tem que ter o bolso fundo e tem que ter uma estratégia, um plano e uma execução muito alinhada ainda. Não basta só isso também. Então, é um desafio logístico e empresarial muito grande a ser traçado. E não é algo que você vai fazer do dia pra noite, né? Teria de suplantar um modelo. Basicamente é isso. O UFC tem um modelo hoje. E muita gente brinca contigo que você tinha dinheiro infinito, do shake e tal. Obviamente era apertado. Não, obviamente não era, né? A gente tinha uma grana boa por trás. Ele era um dos financiadores, não era a única pessoa. Inclusive, a gente tinha contrato de TV, tinha uma série de outras coisas. Mas, cara, ninguém é rico rasgando dinheiro, certo? Ele não vai se manter rico rasgando dinheiro. Então, assim, havia uma parte que era destinada pra isso, era aquilo ali e beleza. Não é assim, pô, legal, vem cá, check em branco, toma aqui. Quero mais 100k. Não era decidido. Pelo contrário, boa parte do meu trabalho era ficar fazendo planilha, contando. Falando, cara, o evento foi tanto, como é que a gente vai economizar no próximo? Como, com certeza, vai ser fácil também. O belo ator e todo mundo faz. Seguindo aqui, então, Renato, com o Eric Lopes, ele que é Wrestler All American Faixa Roxa. Tá falando, boa noite. Tá certo, né? A gente tá gravando na noite. Uma boa seria falar sobre a fase dos lutadores que treinam no Brasil. Nós temos o Pitbull, que é campeão do belo ator, o Charles, que é campeão do UFC, o Aldo, que é top 4 no UFC, a Jéssica Batistaca, que é top 4 no UFC, entre outros. É, tem o Davidson Figueiredo, né? Também. Treinando no Pará e vamos lembrar. O Anderson Silva foi campeão treinando no Rio de Janeiro, no Recreio de Bandeirantes. José Aldo foi campeão treinando no Flamengo, na Zona Sul, lá na Upper, né? Existe, teve uma época no Brasil em que virou domínio público, né? Virou, tomou inconsciente coletivo de que pra ser campeão você não poderia ficar no Brasil. Você tinha que ir treinar nos Estados Unidos. E é óbvio que existem facilidades, né? Um país em que você tem mais segurança, o mercado é mais amplo pra patrocínio, o custo de vida é mais acessível, você tem mais facilidades, de repente tem mais material humano, tem muita gente treinando lá, etc e tal. Mas aqui também tem muito material humano, aqui tem bons treinos, aqui tem o lugar que você é acostumado, tem a sua família. E também tem o lance psicológico, né? Eu lembro do caso do Marajó, que uma vez foi treinar na Jackson's MMA, em que tipo assim, o cara ficava meio sozinho, né? Distante, e às vezes o lutador ele não funciona. Não é ele que ia... Que andando, né? Andando pra academia, que era longe pra cara. Andando na academia, não sei quantos mil quilômetros, e chegava já esgotado. Então não é só treinar fora por treinar fora, né? Você precisa ter um ambiente propício. É claro que tem mais campeões fora do Brasil. No momento não, né? Se bem que tem a Amanda Nunes. Mas, ó, a Juliana Velasquez, campeã do Belator, treina aqui. A Cris Borgue treina lá. O Patrício Pitbull, duplo campeão do Belator, treina aqui. O Douglas Lima treina lá. Então tá mesclado. Mas o ponto é, é muito possível ser campeão treinando no Brasil. O Pitbull, o Patrício, montou uma baita estrutura em Natal, por exemplo. Você tem a Tim Nogueira, que tem uma boa estrutura. Pô, a Academia do Dedé, a Pedeneiras, na Nova União, no Rio de Janeiro, é uma referência também. É possível ser... Vem de gente fora treinar lá. Vem de gente fora. O Piotrinho saiu da Rússia pra treinar aqui. Então é possível, né, cara? Eu acho, cara, que a principal... Acho que você matou a charada logo de cara. Que é, não tem fórmula de bolo, né, cara? Resumindo aqui. É óbvio que o cenário influencia. Mas é muito mais sobre o indivíduo. Sobre aquele cidadão que tá botando e fazendo trabalho. Ó, o Pedro Gustavo, selo roxo. Qual a sua opinião sobre Max Holloway versus Eaí Rodrigues? O UFC foi justo em casar um lutador merecedor do title shot com outro que desapontou a empresa várias vezes. Manda um abraço pra Marabá do Pará. Um grande abraço pra Marabá do Pará. Tem aí um twist, né, Carrano? É muito mais uma questão de timing. Porque o Volkanovski contra o Brian Ortega já era pra ter acontecido. Não aconteceu porque o Volkanovski pegou Covid. Eles entraram no Tuf. Não tá marcado ainda essa defesa. Provavelmente vai ser lá pra setembro, né? E aí o Max Holloway, que é um cara bem frequente, não queria ficar parado esperando. E o Eaí Rodrigues, o Pantera, que está suspenso pela ousada no momento. Porque ele não informou três vezes o paradeiro dele, né? Não acredita. Pra onde ele estaria. Ele pegou, é um gancho relativamente curto. E ele vai estar apto no dia 17 de julho. É um dia muito importante pra humanidade, né? Sim. E por que que é um dia muito importante pra humanidade? Pergunta 1 e pergunta 2. O que você acha sobre o Volkanovski contra o Pantera? Porque é o dia que o Brasil veio ser o tetracampeonato mundial de futebol em 1994. No mesmo dia que eu fazia quatro anos de idade. Ou seja, é meu aniversário também, dia 17 de julho. Cara, sobre essa luta, eu entendo o desapontado... O quão desapontado o amigo Pedro, né? O nosso amigo wrestler All America, pode estar por essa impressão realmente. Mas se você pegar esse recorte, olhar e falar Ah, realmente, é um cara que, pô... Várias vezes teve a problemada dele com o Zabit. Todo mundo sempre fica meio contrariado. Ah, queria que essa luta saísse, não foi? Então eu entendo que você vem com esse certo ranço. É, parece que o cara tá sendo premiado por ter fugido do Zabit e por ter caído no Paulo Zabit. Exatamente. Mas eu acho que não teria muito outro o que fazer também. Era bem difícil, assim, pensar um casamento diferente desse. É, e quem perguntou sobre a luta em si, a chance do Yair Rodrigues ser boxeado até o crânio, caía muito grande. Baseado no que a gente viu do Pantera com o zumbi coreano, em que o Rodrigues apoiou bastante até acertar aquela cotovelada. E o boxe do Max Paulo é melhor. Não sei como é que o Rodrigues vai fazer, não. Você tá dizendo que ele literalmente vai esquecer onde ele tá, a ponto dele não conseguir formar na alçada, não. Ninguém mais. Eu acho que ele pode virar uma pinhata. Pedro Massinhan, ó, selo azul, acha que o pai do Rabib, se o pai do Rabib estivesse vivo, qual seria a trajetória da carreira do filho? E se acham que nesse caso teríamos super lutas com o DSP, Mayweather até McGregor 2? Eu acho difícil, Renato. Eu não sei, assim, não me parece, tem obviamente essa questão toda do... Falecimento parece que foi um negócio que mexeu muito. Abreviou e acelerou um pouco os planos do Rabib, mas não me parece que ele era um cara que tava com uma cara de que durava muito no esporte, não sei o que você acha. É, o Abdumanap, ele dizia que não queria o filho envelhecendo no esporte, lutando até 40 anos e sofrendo muitos danos, isso é uma coisa que ele repetia muito, e que o papel do filho era sustentar o cinturão até o próximo da equipe e tomar o cinturão, que seria o Islama Racheve. Então, na ideia do general, do pai do Rabib, o Rabib só ficaria... Se ele estivesse vivo, talvez ficaria mais uma, duas, três rodadas, mas a gente não tá falando mais de cinco anos, né? Pode ser que o Islama Racheve não chegasse... Mas ainda assim, o pai não queria que ele tomasse muito golpe na cabeça, ele era muito preocupado com danos de longo prazo, né? E eles funcionam de um jeito bem diferente ali, né, cara? Você vê essa mentalidade de cuidar, eu vejo muito os próprios atletas ali da região, esse senso deles de comunidade, de equipe, de grupo é muito forte, a preocupação deles é quase tão grande em como é que a gente vai desenvolver a nossa equipe, os nossos colegas que estão chegando, em detrimento, às vezes, até a própria posição. É difícil pra gente entender isso, acho que é culturalmente muito distante. E uma das últimas frases que o Abdulmanap disse num pequeno documentário que circulou lá na Rússia, né, em russo, era tudo que eu fiz é pela mãe russa. Não é pelo filho e tal, é pelo desenvolvimento da luta no país, né? Um cara, um espírito nacionalista. E é isso, pessoal, espero que a gente tenha respondido de forma satisfatória as perguntas de vocês. Eu e o Carrano estamos no mesmo lugar, o que não é muito comum, espero que demore bastante pra que isso volte a acontecer. Mas a gente volta, vai ter fala-membro aí toda semana, e agora a gente tá com o esquema de fazer lives, então pode ser que a gente apareça, mas cada um no seu quadrado também. Também, pra não ficar demais esse contato aqui, já tô... Não aguento mais. Um abraço! Mas, ó, quem quiser virar membro do canal, considere clicar no botão azul Seja Membro aqui embaixo pra concorrer às nossas camisas, ó, como essa aqui, e participar do nosso conteúdo também. E aqui do lado vai aparecer uma playlist das últimas edições do Fala Membro. Fechado? Um grande abraço a todos e até a próxima.